Gostaria de saber se a transmissão da AIDS tem aumentado ultimamente. Oi Núbia, tudo bem? Olha, infelizmente a gente ainda está vendo bastante casos novos de infecção pelo HIV. As pessoas realmente estão se expondo, a gente não sabe ainda muito bem, porque apesar de ter o conhecimento da necessidade do preservativo, as pessoas ainda acabam se expondo. Então, infelizmente, a gente ainda está recebendo bastante caso novo, principalmente dos jovens ali de 16 até os 24 anos.